Eu Te Dei a Mão Amor que é bom, entre nós nunca existiu Eu Te Dei a Mão, mas não Te Dei meu coração Eu Te Dei a Mão, mas não Te Dei meu coração Foi o destino quem nos uniu Amor que é bom, entre nós nunca existiu Foi o destino quem nos uniu Amor que é bom, entre nós nunca existiu Eu Te Dei a Mão, mas não Te Dei meu coração Eu Te Dei a Mão, mas não Te Dei meu coração Foi o destino quem nos uniu Amor que é bom, entre nós nunca existiu Eu Te Dei a Mão, mas não Te Dei meu coração Eu Te Dei a Mão, mas não Te Dei meu coração Amor que é bom, entre nós nunca existiu Amor que é bom, entre nós nunca existiu